Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem fala é João Lisboa. E hoje nós vamos resolver mais uma questão aqui da prova do Enem, edição do ano de 2016. Bora lá. Acompanha comigo aqui na tela a questão. A favela é vista como um lugar sem ordem, capaz de ameaçar os que nela não se incluem. Então, nesse momento, nós temos aqui uma impressão sobre a favela, de que é um lugar onde não há ordem, não há um ordenamento, onde as leis não chegam. Atribuir-lhe a ideia de perigo é o mesmo que reafirmar os valores e estruturas da sociedade que busca viver diferentemente do que se considera viver na favela. Olha, mais uma vez, querendo colar na favela a ideia de perigo. Alguns oficiantes do direito, ao defenderem ou acusarem réus moradores de favelas, usam em seus discursos representações previamente formuladas pela sociedade e incorporadas nesse campo profissional. Então, quando alguém vai julgar alguém que mora na favela, geralmente, essa pessoa, ela atribui-se a essa pessoa uma série de estigmas, de representações previamente, uma espécie de visão preconceituosa em relação àqueles que moram nas favelas. Suas falas se fundamentam nas representações inventadas a respeito da favela, preconceito, né? E que acabam por marcar a identidade dos indivíduos que nela residem. Então, na verdade, o texto está falando sobre uma visão preconceituosa, uma preconcepção acerca dos indivíduos, dos moradores das favelas. Rinaldi, marginais, delinquentes e vítimas. Um estudo sobre a representação da categoria favelado no tribunal do júri, da cidade do Rio de Janeiro, Zaluar, Alvito, organizadores, um século de favela. Rio de Janeiro, editora FGV. O texto publicado em 1998. Vamos para o questionamento sobre o texto, né? O estigma. O estigma seria uma espécie de representação, de visão preconceituosa, de marca, né? O estigma apontado no texto tem como consequência o quê? Qual é a consequência que se tem quando essa visão é alimentada, quando essa concepção acerca de onde o indivíduo mora, no caso aqui do indivíduo que mora na favela, o que esse estigma apontado no texto tem como consequência? O que ele produz? Letra A. A consequência disso é o aumento da impunidade criminal. Ou seja, por conta dessa concepção de que os indivíduos que moram em favelas são criminosos ou há uma desordem ou há perigo, há efetivamente um aumento da impunidade. Ao contrário, nós vamos ver aí uma maior visão preconceituosa e punitiva em relação aos moradores daquele lugar. Letra B. O enfraquecimento do direito de serviço. O que são os direitos de serviço? O direito de serviço tem como centro a questão da liberdade, direito a ir e vir, o direito a poder escolher a sua religião, a poder se casar, a ter a sua propriedade privada e mais, a ter um julgamento justo, ter direito a um advogado, ter direito a uma série de preceitos que o Estado Democrático de Direito permite. Então, no caso, quando eu tenho uma visão preconceituosa de alguém que mora em um determinado lugar, eu basicamente estou enfraquecendo os seus direitos civis, o direito que ele tem de ser julgado como uma pessoa, como qualquer cidadão brasileiro. Pode ser a letra B. Bora ver a letra C. A distorção na representação política. O texto não tem nada a ver com representação política. Cargos representativos no Congresso Nacional não tem nada a ver com isso. Letra D. O crescimento dos índices de criminalidade, ou seja, essa visão preconceituosa, esse estigma, vai produzir mais crime. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Letra E. A consequência disso é a ineficiência de medidas socioeducativas. A medida socioeducativa é feita depois que o indivíduo cometeu o crime, depois que ele foi julgado, é que a justiça determina se uma medida como essa vai ser adotada. A questão do estigma não produz uma ineficácia dessas medidas. Pelo contrário, na medida em que eu tenho essa visão preconceituosa, eu simplesmente vou a julgamento e digo, não, esse indivíduo nem precisa ser julgado, esse indivíduo aí já é um criminoso por natureza, alimentando essa visão preconceituosa. Então, no caso, a letra B faz mais sentido. Há um enfraquecimento dos direitos civis. Muito bem, então a alternativa correta seria a letra B. Esse estigma que o texto aponta, essa visão preconceituosa, ela enfraquece a questão dos direitos civis. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Coloca aqui embaixo nos comentários alguma dúvida, algum questionamento e tchau.